Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar Eu juro, afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar Ah, é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à doa E o tempo para Não dá pra est화�änho em domingo à toa Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas, é line voz marro at견o É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo aoiegenário É tremo de quatro folhas É tremo de quatro folhas, é